E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, tamo aqui pra eu testar pela primeira vez o jogo Shovel Knight, DIG. Eu vou jogar no Nintendo Switch, esse aqui é um game multiplataforma, tá saindo pra iPad, PC, e imagino que vai sair pra vários consoles futuramente. E é um game que me chamou a atenção por ser um game do Shovel Knight, só que roguelike. E eu adoro roguelike, é um gênero que eu curto muito. Então, enquanto a gente confere o início aqui da história, queria só mencionar pra vocês que eu estarei na BGS esse ano, espero vê-los por lá. Tô bem empolgado, faz muito tempo que eu não vou a um evento de games, faz muito tempo que eu não viajo, faz muito tempo que eu não vou pro Brasil, então acho que vai ser bem legal ir pra BGS. Vamos ver... Que isso, véi? Mano, eu fui apertar o botão que eu achei que era o botão de ação e eu apertei o botão de pulo e a gente saiu cometendo atrocidades na casa alheia aqui, né? Estou indo para um lugar quente para fundir uma nova armadura. Este fogo não vai servir de nada. Volto em breve, armeiro. Beleza. E o Equidio diz... Cavaleiro Azul, Equidio ao seu dispor, estou aqui para melhorar toda a sua aventura. Aposto que você reparou no poço gigante cheio de aventuras que se abriu bem ao lado da minha loja de aventura. Qual é a chance, não é? E aí a gente não tem dinheiro, então a gente, portanto, não compra nada. E aí... Por aqui a gente tinha visto já. Bele... Mano, para de apertar o botão, cara. Beleza, botão de ataque, botão de pulo. Tem um botão que, por enquanto, não faz nada. Vamos que vamos então. Vamos entrar num buraco. Então agora começa a nossa aventura. Eu não joguei nada do game, mas eu vi alguns trailers e achei bem interessante. Minas de Cogumelos 1. Beleza, vamos cavar. Beleza. Bom, vamos coletar aqui alguns recursos. Os cenários são gerados de maneira procedural, ou seja, através de um algoritmo com pré-definições. A animação do game, pelo que vi, é bem bonita. Trilha sonora parece estar bacana também. E vamos que... Ah, dá para apertar bem rápido o botão, hein? Mas aí é uma jumência, né, mano? De bater ali. No espinho, em vez de eliminar o inimigo. Ah! Eu vi que, tipo, qual que é o caminho? É por aqui, na verdade. Não é por ali. Oh, meu Deus! Ó a chave ali, velho. Tá. É um inimigo isso? É, né? Vamos dar uma pasada ali, pegar uns tesouros. Beleza. Quando eu vi os trailers desse game, eu confesso que eu pensei assim... Não sei. Mas daí, eu li a respeito do game. E eu gosto de um bom roguelike, sabe? Eu falei, não, não tem jeito. Eu preciso testar isso. Nossa, é bem aleatóriozão, né, mano? Eu estou destravando uns pedaços de cenário sem nem saber o que eu estou fazendo. E aí, beleza. Agora vamos descer. Dá pra apertar o botão bem rápido aqui. Pô, eu me prendi ali, hein? E a gente está ficando sem vida. Oh! Dá pra bater mal rapidão, mano. Eu estou com medo dos inimigos. Porque a gente não ataca pra cima, pelo visto. Beleza. Ok. Esse olho... O que é aquilo? É um olho? Não é um olho voador aquilo, né? O que é isso aqui? Opa. Chester. Se tiver a grana, eu tenho a muamba. Confira minhas fantásticas mercadorias. É... Espelho fofoqueiro. Procura segredos e usa a ponta. Varinha charmosa. Lance um orbe flamejante nos inimigos. E... Repelente invertido. Magnetiza joias pra você. Veio mesmo por detrás da terra. Esse aqui. Eu quero comprar sim. Beleza. E... Olha, caiu muito bem em você. Algum outro item na sua lista de compras? Não. Vamos aí, então. Daqui a pouquinho eu já percebo que a gente vai falecer, infelizmente. Não queria falar nada, mas... Tô falando que é a real, mano. Pô. Mano, apareceu um texto ali que eu nem vi o que que era, velho. Tá fechado o caminho aqui? Tá fechado o caminho aqui? Sacanagem. Então a gente é obrigado a seguir por aqui. Eu peguei esse game pra Switch pra jogar em modo portátil na viagem. Né? Pro Brasil. Porque... Eu até prefiro normalmente pegar os games na Steam. Jogar no Steam Deck. Mas eu vou deixar o meu Steam Deck... Aqui em casa. Eu fiquei com um pouco de receio de... Levar pro Brasil. E... Infelizmente não é um país lá tão seguro, né? Todos os lugares têm os seus problemas, mas... Brasil... Eu já ouvi muita história de terror recentemente que aconteceu com... Parentes e amigos. E... Mais do que isso, né? Cara, eu não confio tanto em mim mesmo em viagem. Tenho receio de esquecer em algum lugar e tal. E Steam Deck é tenso. Só... Só quem encomendou faz um tempo, né? Aqui. Ih, caraca. Eu quero você, véi. Valeu. Tá conseguindo o Steam Deck. Steam Deck é complicado de pegar. Mas aí é ruim, mano. É burro. Ah, não dá pra ir lá? Então... Vamos descer rapidão, véi. Ok. Oh, esse caminho periculoso aqui me parece interessante aí. Beleza. Vamos com a bomba. Tesouros. Mano, esse inimigo voando é complicado que não dá pra atacar pra cima no jogo, véi. Opa. Aê, garoto. Ok. Beleza. Cavou bem rapidão. Pegou a engrenagem. Meu Deus, véi. O que a gente faz? Vamos ver o que tem aqui, ó. De segredo. Profusão de faíscas. Se sua vida estiver cheia, cada golpe no chão faz saltar em faíscas. Mas a minha vida não tá cheia. Tem um cogumelo pra lá e tem alguma coisa pra lá. Eu vou nesse aqui, ó. O jogo tá bem divertido, tá? Espero que o vídeo reflita isso. Minas de cogumelos 3. Como é que eu vou ali? Mano, o que o botão X faz? Ah, dá esse golpe. Meu Deus. Eu devia ter passado de um lado pro outro assim, né? Não assim. Assim. Ok, o negócio vai subir de volta. Beleza. Ó a chave ali, véi. Tá. Desceu. Passou. Caraca, esse inimigo aqui eu não sabia como enfrentar, né? Pô, ele tem uma... Ele comeu uma chave, o inimigo? Ou é a chave que a gente pegou antes, que a gente tá levando ainda? Tô fazendo a famosa demonstração de burrice, né? Mais uma aqui, tomando dano do inimigo que eu devia... Eu já até aprendi do que leva dois hits pra matar. Oh, dá pra matar aquele inimigo? Eu não sabia. Beleza. Opa. O que é isso aqui? Tá, é ouro. Vamos lá. Pegou. Meu Deus. Eu vou falecer. Ah, não, cara. Nossa, tem muito cenário ainda, meu. Tá, a gente armazenou mil e noventa joias. Esgrimista. Ei, tudo bem aí? Vai começar a caçar ouro que nem todo mundo aqui? Estamos montando o acampamento ali. Deu uma passadinha para ver. Tá. E aí? A gente pode comprar, ó. Estou vendo um cavaleiro que deve valorizar uma bela chave de relíquia ou quem sabe uma nova melhoria. Abre uma fechadura da sala de relíquias. Complete as salas de relíquias para desbloquear novas relíquias. Cara, eu quero comprar isso aqui, meu. Ele agradece. Sem reembolso, então tente não perder. Quer dizer... Se a gente tomar dano e morrer, se ferrou. Vamos ver o que tem pra cá. E aí, beleza? Walter. O quadro de líderes estão bombando. Calma, o quadro de líderes está bombando. Mas alguém tem que monitorar todas as informações e se alguém sou eu. Vou te mostrar como outros garimpeiros se comparam a você online. Não, cara. Não, 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 não. Estou tranquilo, estou tranquilo. E pra cá... Mineiro. Você precisa acertar aquela pedra mais rápido, moça. É preciso fluxo de ar. Então, sobre ela sim. E anda, acende. Tá, eu não consigo fazer faísca ali pra abrir. Beleza. Bom, vamos seguir aqui, galera. Fazer mais um ciclo. Partiu. Espero que essa chave tenha utilidade, hein. Por aqui, vai. Pode dar bomba. Tá. E essa chave? Não dá pra levar chave? Sacanagem. Beleza. Beleza. Vamos lá, então. Ok. Quero pegar isso aqui. Destruir o inimigo. Descemos aqui. E vamos aqui. Cara, tem... Eu deixei a chave de ouro pra trás. Ah, mano. Eu joguei dinheiro fora, véi. Ah, errou. Errou muito, velho. Errou muito feio, véi. Ah. Tá, deu pra abrir ali. Ok. Meu Deus. Foi mal, cara. Mestre Argo, salve. Vejo que está carregando a lâmina pá. Na vida eu treinei incansavelmente. Agora na morte treino o incansável. Se você for digno, ensinarei a você novas técnicas poderosas. Você verá que meu túmulo está gravado com feitos na arte da pá. Estúdias para aprender mais. Não tenho dinheiro. Há um longo caminho. Eu sou à frente, jovem mestre da pá. Encontre meu túmulo lá no alto e estude mais. Não vai dar, né? 800 aqui. Sacanagem, véi. Dá pra pegar 800 por aqui e voltar ali? Não, né? Não. Sacanagem, cara. Não droppou chave? Ah, meu. Cuidado aqui, ó. Beleza. Pegamos pelo menos as engrenagens aqui, né? Vamos ver aqui o que vem. Bálsamo brando. Talvez seja mais atraente. Não, não. Seja mais atraente para fazer excelentes negócios e talvez ajude em outras situações. Desbloqueou algo sem dano ali. Passamos de um cenário completo sem dano, é isso? Cara, eu não acho que vai ser muito difícil isso aqui não, véi. Eu só quero enxergar melhor os inimigos atrás dos... Os inimigos estavam ficando atrás das joias e aí não dava pra ver muito, né? Tava rolando. Beleza. Deixa eu pegar as joias, cara. As joias desaparecerem é sacanagem, véi. Tá, tem uma chave de madeira, véi. Eu acho que eu vou seguir com a chave que não é de madeira. Beleza. Isso aqui é sacanagem. O negócio atirou um negócio que a gente não enxergou onde tava indo, cara. Ai. Poxa, a gente tá... Tá com o toco, véi. Mas isso não é ruim. Pô, a gente cresceu de tamanho na hora errada. Porque aí a gente tomou um dano ali que eu achei sacanagem. Ok, entendi pra que que serve o item que a gente nunca usa. Ah, meu. Podia dropar uma chave, né? Vamos ver o que temos aqui. Inimigo e joia, né? E pra cá. Vou pegar isso aqui em primeiro. Beleza. Pô, bem tranquilo, pra ser sincero, hein? Tá, pegamos um poder diferente que eu vou manter. É o mesmo que a gente pegou da outra vez, né? Ok. A chave de madeira segue com a gente. Vou pegar a engrenagem. Vamos ver o que tem aqui, vai. Anel de explosão. Resiste a dano explosivo. E dessa vez eu vou seguir pelo lado da caveira. E vamos ver o que que tem aqui. O jogo tá bem legal. Vou pegar isso aqui. Meu Deus, cara. E a gente toma a dano e deixa as chaves pra longe, mano. Pra trás. Tá, vazei desse inimigo aqui. A gente tem uma chave de madeira. Duas. Eu vou de madeira. Fiz cagada, né? Como é que pegava aquilo ali? Sacanagem. Ok. O jogo tá me lembrando Rogue Legacy. A parte de progressão. Ah, meu. Voltou uma engrenagem, né? Vamos ver o que tem pra cá. Boss. Boss tá lá. Certeza. Spornite. Ai. Meu precioso micélio. Meu precioso micélio. Pare de pisar. Não mexa um músculo. Nem respire. Seu... O quê? Estou aqui apenas para recuperar meu saco. Que foi roubado do meu acampamento que desmoronou. Se minha malha fúngica for perturbada antes de ter tido tempo de endurecer, tudo vai ceder. Eu sou o Spornite. A fortificadora da linha de frente dos seis cavadores. E você só é balela. Desapareça. Tá. Ok. Eu sinto que não estou causando dano algum. Tá. Ok. Ok. É. Não estava causando dano, não. Ok. Agora tá. Meu Deus, véi. Ok. Peguei a chave de volta. Parou, mano. Muitos elementos ao mesmo tempo rolando na tela. Mas passamos de fase. Beleza. E conseguimos um diamante gigante. Uma joia imensa. Beleza. Tá bom. Vamos seguir. Recupere o saco. Eu quero o meu saco, mano. Como que eu recupero o meu saco, mano? Sacanagem. Foi feita a sacanagem com o meu saco. Siri ou peixinho? Peixinho. Você desbloqueou o meu saco. Você desbloqueou o ímpeto detector. Vamos lá. Fonte secreta 1. Pô, o maior clima de Sonic aqui. Não lembrou? Labyrinth Zone. Ah, errou. Vazei. Fugi. Medo. Nossa, armazenou só isso de joia? É bastante até 2.934, né? Então eu não vou reclamar, não. Ah, meu. Eu queria mais. Mais progresso. Não tem um negócio que precisa de 3 mil joias pra liberar? Tamo com 2.900, cara. É, a coruja quis que a gente fosse pra esquerda. Ih, mano. Eu não vou pegar. Você me fez de... Eu tô acostumado, mas você me fez de otário, véi. Eu comprei o negócio e abandonei eu mesmo o negócio. Ok. Que isso, véi? Não, 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 não. Eu vou falar com você. Senhor Pavão, a rede de túneis aqui de baixo... Aqui embaixo é ridícula. Todos esses espólios esperando para ser saqueados por algum oportunista. É um circo, sério. Bem-vindo ao botomóvel, meu botão azul, onde a mercadoria não fica atrás de nenhuma. Se tiver a grana, eu tenho a muamba. Grevas. Realize dois mergulhos de pá consecutivos para obter um aumento de velocidade. Coleira Cometa. Derrube ainda mais seus inimigos. Isso aqui é vantajoso, mano. O que que é isso? Por que que você subiu o preço das outras coisas? Nossa, o cara é muito picareta, véi. Senhor Bigode. Ora, ora. Olá, miau. Desvio. No fundo do poço? Claro, claro. Levo você lá num instante. Pagando bem que mal tem. Não. Quer dizer, o cara vende atalho, mano. Caraca, o jogo tá muito charmoso. E eu gostei bastante. Espero que vocês tenham curtido também. Pessoal, espero vê-los na BGS. Outra coisa, eu tenho colocado bastante conteúdo de Reels no Facebook e no Instagram. Inclusive, falei de Shovel Knight num Reel recentemente, que eu publiquei tanto no Facebook quanto no Instagram. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Pessoal, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Falou.